Maior que o projeto Cabaré? Vem aí um dos maiores projetos, se não o maior projeto, da música sertaneja Edu e Zezé. Entenda, roda a vinheta. Alô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento e você está aqui no Canal TV, o sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Agora, sem muita enrolação, já vai deixando o like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Isso é muito importante para nós. Já vai deixando o dedo no like. Se inscrever no canal aí também, vamos atingir 900 mil inscritos. Em breve, muitas novidades aqui no canal TV, meu sertanejo. Segue a gente lá no Instagram, que a gente lança muita notícia por lá também. Sem muita enrolação, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Vocês conhecem, lógico, o projeto Cabaré e a Cachaça Cabaré. Para quem não sabe, a Cachaça Cabaré, ela veio do projeto Cabaré, onde o projeto Cabaré foi idealizado pelo Eduardo Costa. Ele acabou convidando o Leonardo para o projeto. E eles acabaram fazendo esse projeto pelo Brasil afora. Inclusive, eles gravaram dois DVDs, regravando músicas, né? Fazendo releituras de músicas que tocavam muito em bordéis. E o projeto deu muito bom. O Eduardo Costa e o Leonardo, eu lembro que era um projeto bem despretensioso na época. Não era para seguir carreira e tudo mais. Porém, eles levaram para a estrada. Deu muito certo. Foi recorde de bilheteria. O DVD também foi muito bem aceito por todo mundo. Até hoje, o povo coloca para tocar no churrasco e tudo mais, não é verdade? E disso veio a Cachaça Cabaré. Só para você ver, eu vou explicar um pouquinho como surgiu a Cachaça Cabaré. A Cachaça Cabaré, como conhecemos hoje, foi produzida há mais de 15 anos no Engenho Dom Táparo, localizado em Mirassol, interior de São Paulo, fundado em 1978 por José Táparo. Durante um show da dupla sertaneja em São José do Rio Preto, o Engenho participou como patrocinador, dando para os cantores dois exemplares da sua melhor cachaça, a Prêmio. Envelhecida por 15 anos em Carvalho, europeu, com sofisticação e um sabor totalmente refinado e diferenciado. Essa cachaça foi a responsável pelo início de uma das maiores marcas nacionais. Espantados com a qualidade da cachaça, os cantores Leonardo e Eduardo Costa beberam e elogiaram muito. Então decidiram comprar uma caixa cada um, porém ela ainda não estava pronta para ser comercializada. Em conversas futuras, o Engenho propôs a parceria para os cantores de criar a marca e comercializar. Hoje ela é uma das mais vendidas do Brasil e presentes em dezenas de milhares de prateleiras. Na pandemia aí a gente viu a Cabaré sendo patrocinada, patrocinando na verdade, essas lives, inclusive fazendo a live da cachaça Cabaré. Então a cachaça Cabaré é da Dom Táparo, não é do Eduardo Costa e nem do Leonardo. Porém, a Cabaré, a marca Cabaré, a cachaça, a marca Cabaré surgiu do projeto idealizado pelo Eduardo Costa. Então, turma, e vocês lembram que o Eduardo Costa era do mesmo escritório do Leonardo? No caso, o Leonardo era dono do escritório, o Eduardo Costa fazia parte do escritório. E aí, como eu já anoticei para vocês há muito tempo atrás, que o Eduardo Costa acabou saindo do escritório, eles continuaram com a amizade, foram mais divergências e trocas de ideias, de projetos futuros. O Eduardo Costa veio fundar o seu próprio escritório, que é o escritório Espetáculo, e eles acabaram realizando, antes disso, a live da cachaça Cabaré, onde foi o Leonardo e o Eduardo Costa. Vocês lembram que foi a live mais acessada, junto com a Marília Mendonça, mais de 3 milhões e 300 mil espectadores assistindo de forma simultânea. Foi um sucesso também, como o projeto da cachaça Cabaré, como o projeto idealizado pelo Eduardo Costa, que é o Cabaré. Foi muito sucesso a live, né? Na segunda edição da live, foi Gustavo Lima e Leonardo. Aí as pessoas começaram já a implantar, né, algumas coisas que o Eduardo Costa estava brigado com o Leonardo. E aí já teve a terceira live da Cabaré, que o Eduardo Costa também não foi convidado. A quarta live vai ser anunciada agora, que vai ser Jorge Matheus, Bruno Marroni, Leonardo e Marília Mendonça, e não tem Eduardo Costa. E quando o Leonardo fez a segunda live com o Gustavo Lima, o Eduardo Costa fez um vídeo, que ele fala que ele não ficou chateado, mas ali, se você não viu, eu vou colocar aqui no card, é nítido que ele ficou, sim, chateado. E aí começou a surgir boatos pelo canal, segundo a Voz em Si, inclusive grande abraço pro Fábio aí, meu parceiro, a gente troca várias ideias, ele me liga, a gente fica muito tempo conversando. Ele recebeu uma informação, uma fonte muito segura, que vai vir um projeto do Eduardo Costa junto com o Zezé de Camargo. Exatamente. Quem lembra, o Eduardo Costa começou sua carreira com aquele CD piratinha, né, imitando o Zezé de Camargo. Ele colocava na capa lá que era o Zezé de Camargo, né. Inclusive, o Zezé, recentemente, ele deu uma entrevista e ele falou que as pessoas pensam que ele ficou chateado com isso, pelo contrário, ele ficou muito lisonjeado, né, e eles são muito amigos. O Eduardo Costa sempre fala com muito carinho do Zezé de Camargo. E, recentemente, também, o Zezé de Camargo e o Luciano, eles já anunciaram que cada um vai fazer projetos paralelos além da carreira da dupla. Não vai acabar a dupla do Zezé de Camargo e Luciano, pelo amor de Deus, né, não tô falando isso. Tô falando que cada um vai seguir alguns projetos paralelos, né, eles, cara, com a dupla eles já fizeram chover já. Agora eles estão querendo fazer alguns projetos inéditos, né, inclusive o Luciano, ele vai fazer um projeto religioso, né, pelo que eu vi as notícias aí. O Zezé também tem um que ele quer fazer um projeto paralelo. E segundo o Segunda Voz de Cia, o Eduardo Costa vai fazer um projeto junto com o Zezé de Camargo. Mas não temos mais informações além disso. Inclusive o Fábio, ele postou no Story e marcou o Eduardo Costa, bem aí um dos maiores projetos que eu vou colocar aqui na tela, Edu e Zezé. E o Eduardo Costa, ele não confirmou nada, mas ele repostou esse Story. Se fosse mentira, ele não teria nem repostado. Vocês não conformam comigo? O artista não reposta uma fake news. Então, ali meio que confirma, né, o projeto que vai vir aí Eduardo Costa e Zezé de Camargo. A gente não sabe se vai ser DVD, a gente não sabe se vai ser uma live, a gente não sabe se vai ser um projeto como o Cabaré que é pra ir pra estrada. Ah, e lembrando que o Segunda Voz de Cia, o Fábio, falou que a fonte disse que eles não vão fazer esse tipo de projeto pra bater de frente com o Leonardo, pra bater de frente com o Cabaré. É um projeto de dois amigos que se gostam e que se admiram um ou outro, né, o Eduardo Costa e o Zezé de Camargo. Na minha opinião, pode ser que seja um álbum dos dois acústico, porque acho que combina muito mais, né. O Leonardo e o Eduardo Costa, eles são muito mais zoeiros juntos, tal, né. O Zezé, ele é muito mais música, né. E o Eduardo, ele tá numa vibe mais música também, né. Ele quer fugir um pouco das polêmicas. Então, eu vejo no futuro aí, num futuro próximo, o Eduardo Costa gravando um acústico, um álbum acústico, com o Zezé de Camargo. Quem tá falando isso sou eu, né. É uma opinião, uma sugestão minha. O que vocês acham que deveria fazer? Vocês acham que ia dar bom Eduardo Costa e Zezé de Camargo? Comenta aí abaixo, quero saber a opinião de vocês. E, ó, mais informações. Se o Eduardo vir a público e falar sobre esse projeto aí, eu solto aqui pra vocês. Mas o que tem pra hoje é a informação do Segunda Voz de Cia, ele tem uma fonte muito quente. Inclusive, o Segunda Voz de Cia, ele já entrevistou o Eduardo. Ele tem uma amizade muito legal com o Eduardo. A gente não sabe de onde ele veio essa fonte. Mas ele confirmou, gravou o vídeo, falou sobre isso. Então, vamos esperar aí o projeto Edu e Zezé. Eduardo Costa, junto com o Zezé de Camargo do Sena. Se gostou, comenta aí abaixo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Aperta no botãozinho vermelho. Vamos! E aí 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 E aí